Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Eu não esqueço como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais feio que esse sangue amargo E tão seguro E o que? Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo O que foi escondido O que foi escondido O que foi escondido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Estratas iguais Estratas iguais Sem valer de espelho E dadas Ninguém sabe o que ia acontecer O que foi escondido É assim O que foi escondido Na janela No pintando a árvore Nada é fácil de ver Mais importante é o sorriso E agora, agora, agora Como nunca É só o pé do amor Essa parte é de vocês De vocês, vai! Vou fugir de casa Posso comer aqui com vocês Estou com medo, tive um desabelo Só vou voltar em duas das três Sete, oito, nove, dez, não vou Meu filho vai ter Nome de santo E é vencido amar As pessoas como se não pudesse amanhã Porque se você vai Pra pensar A verdade não há E diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com a minha mãe Você que tá em casa, afasta o sofá um pouquinho Vai pro meio da sala E canta bem alto, vai E é preciso amar As pessoas como se não pudesse amanhã E essa é a vibe, rapaz E ué, gente? É bem gostoso Porque se você parar Eu pensar Na verdade não há Eu sou Sou uma gota E aí? Sou uma areia Isso é pit stop, né? Maravilha, maravilha, rapaz Mas você não entende Seu E você vai fazer os mais Isso é absurdo São vias mais comuns Sem ver O que você vai ser Eu vou ser no samba Ser papai do céu E eu vou ser no samba E eu vou ser no samba Eu vou ser no samba Como você percebe É batucada no círculo, hein? Isso é Continua samba Continua samba Batucada no círculo Prajeito Batucada no círculo São talentosos demais Até mais